Se você ainda não está seguindo o Instagram, nem o Tik Tok, segue lá que eu vou deixar tudo na descrição pra vocês seguirem lá, hein? Vamos juntos. Ah, eu sei de muitas coisas, muitas coisas. Eu sei de muito mal do ladrão por ter roubado ela. Escuta aqui, seu caranguejo. Pronto, agora o Vilgax vai provar o gosto do grandão. O canônico. É isso. Mano, por que o Tocha é tão difícil de pegar, mano? É, é, é. Ele está falando, você está ganhando. Cara, como é que caneta se chama? Sim, rapaziada, eu estou me escondendo nos peitos dela. A verdadeira compreensão dos amigos que comemos pelo ca... Pinto, nome do meio Romeu, primeira inicial, AK. A ração do segundo que eu vou ver. AK, ROME... Um, excuse me, man, you are selling on my body. oi diga o que que é sexo nada com ninguém nem com elas nem com ninguém oi diga no fundo iria macetava tudo não te pode ver É verdade? Estraram umas coisas pra fazer com as mãos. Perto do Patrick, esse boné faz você parecer uma garota. Mas eu sou uma garota bonita. Você... você é bonita. Hum, hum, hum. O? Me nem. O que ia dizer, Alan... Vale. Se não guerreira muito sol Putsually Não vai pode não Minha missa Sim amig avanceu Gar proposed다는 movement Opa!!! Puga 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 e puga. heeeeh 士di particulate Eu não esqueço, agora eu mostro só o cacete Calma, catnap! Vai devagar! Ai, Dante, calma Dante! Eu vou dar uma rabada na cara dele Eu dou o primeiro live com ela ainda Ih, a capitão, mamamos já O que é que eu tenho aqui? Sani, eu nunca vou entender porque você vai nas vaquinhas Você já é toda saudável, nem precisa de mim Para de tirar a mente de mim! Olha ali! Olha ali! Vem cá! Vem cá! Agora eu vou me pegar e estou enfiado dentro da bunda do Ai Se a gente dá um golpe extremo Tira um pedaço da armadura E a mulher dele ficou pelada Não estou ouvindo esse barulhinho de fuck fuck não! Nada comigo Tava doente deixando o cara todo doidão Sani veio de calciço, tchau? He's just hanging out Dude, that means we have another one Ai, está começando a ficar duro O que é buraco do Dante? É esse negócio aqui Se tu ver alguém na rua comendo isso aqui Provavelmente vai ser eu Ai, o armário me comeu Beleza da meia Alguém para a bestiça! Ai, que máquina! Eu comeria essa garota até se ela fosse minha É, eu disse que eu ganhei pra um galhote! Problema maior do meu sozinho! E a gente não... E aí? Você já pensou, desce? Ei! E aí! Ahn... Sobre o salto temporal, estaria completamente perdido, obrigado. Esse aí é o meu, meu? É, deve ser grande paixão, pra caber no centro do olho do teu cu... Não! Awww, você quer que eu fique? O que é isso? Não, eu amo você! Você pegou a mãe dele! Ai, ai, ai é sacanagem. Nada não, Aika, foi o negócio do cano. Que cano? Ei, não... Você que tipo de coleta... Cadeira! Cadeira! Eu só sei o meu, meu amor de Deus! Oh, meu Deus! Rebola, fantasminha! Rebola, fantasminha! Rebola! Ah, thanks. I need it! O que você acha? O que você acha? O que você acha? Break a lot, turn for a 12-fault swat Bussin' out of bells at the box I just hit the link with the box Glubas douradas, minha coroa I'm in the whole damn field I'm in the lane Dia do meu mundo chamada copyright Saiu medo! Meu Deus! O que você acha? Meu Deus! Break a lot, turn for a 12-fault swat Eu não consigo acreditar. O que você achou? Meu Deus, é muito grande. Todos faremos um lanche. Bate, leite e biscoitos pra todos. Pogesmãe, tá na posse, as minhas posse estão... O pote é o toba, né? A parte da carne. Então, o que é o toba? Capitão, acho que isso é segura. Caraca! Nossa, mãe, eu peguei uma torta de chuva e fiquei todo moladinho. É o quê? É na cala-maria! Eu vou botar na tua bunda, quem me... É só uma barriga. Você já viu minha barriga? Eu fiz o barriga. Mostrou o barriga, mostrou as coisas. Aí eles me viam... Até o meu peito começou a falar. Não! Vai fazer tatatão? Vai fazer tatatão. Dá um beijinho aqui, ó. Vai, Lili! Vai, Lili! A ideia original da roupa é que ela fosse a menchinha. Pode. Sem porra! Não! Não! Deixa eu pвол Hex Jerrycher soon! Eu vijo na Sext! Sext! Não! 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 Enfimido! Não! Não! Então passou a prima, já era Obrigado pelo primo Não, primo Obrigado por assistir